E já agora a assinatura do acordo entre São Tomé Ríncipe e Avenida Binsal. Os dois chefes de Estado já se encontram na sala. As duas meninas, o meu nome é Bouto Pedro e também estão na sala. Muito bom dia. Esse que eu sei mesmo. Com a permissão de Srs. Exª, Srs. Presidentes da República de Avenida Binsal, General do Exército, uma vice-super-embalóia, Srs. Exª, Srs. Presidente de São Tomé Ríncipe, da Câmara Municipal de São Tomé Ríncipe e do Avarista de Carvalho. Vamos dar início à cerimônia de assinatura de acordos entre os governos da Câmara Municipal de São Tomé Ríncipe e a República da União Ríncipe. Os acordos vão ser rubricados por Srs. Exª, Srs. Ministra dos Negócios Estrangeiros da Cooperação e Comunidades da República Democrática de São Tomé Ríncipe, Srs. Exª, Srs. Edith Ramos, da Costa Tejoal, e a Ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação Internacional e das Comunidades da República de Avenida Binsal, Srs. Exª, Srs. Susi Carla da Costa. O primeiro acordo a ser rubricado é o acordo sobre a cooperação nos unidos consulares. Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª. Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª, Srs. Exª. Srs. Exª, 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 Srs. Ex O segundo acordo a ser aplicado é um acordo sobre a isenção de recíproco para vistos em passaportes diplomáticos de serviços especiais e ordinários. O segundo acordo a ser aplicado é um acordo com a ser aplicado em passaportes de serviços especiais. O segundo acordo a ser aplicado em passaportes de serviços especiais e de serviços especiais. O terceiro acordo vai ser aplicado pelo Sr. Presidente do Governo da Região Autónoma de Príncipe e pelo Sr. Governador da Região Autónoma de Príncipe. O primeiro acordo com a ser aplicado em passaportes de serviços especiais. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Vamos à parte final, em que vamos ter a honra de ouvir as situações à imprensa dos dois checos de Estado. Obrigado. 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 E a vista ativo,с技iaturizado a grande natureza. Nonso no pátrio. Mais uma vez, muito obrigado. Estou convido de que com esta visita, as nossas relações vão conhecer novos readable. E, com a assinatura dos acordos que nós desejamos apontem, é uma prova de que, de facto, as nossas situações organizadas de cooperação vão conhecer novos lugares, muito sinceramente para vocês. Aproveito esta ocasião, na tela da Guiné-Bissau, para exprimir-vos votos de bem-estar e de prosperidade ao povo e irmão da Guiné-Bissau. Estou certo de que as nossas relações vão ser organizadas e haverá ações concretas para respeitarmos as relações entre os nossos dois povos, países e Estados. Confirmo a minha vontade de viver em São José muito breve. Será um momento também histórico. Ainda me lembro que, dos presidentes da Guiné-Bissau, em termos de visita oficial, nunca aconteceu. Houve visitas na rede do trabalho. Estou muito feliz. Ainda me lembro que eu estou aqui no París. Muito obrigado pela recepção calorosa e a apelimento para mim e como a minha desolação de o povo. Tudo farei para que as relações entre a Guiné-Bissau e Santo Beirinho estejam cada vez mais, como relações seculares, relações fraternas e de sanguinidade. Estarei sempre disponível em um estudante dos irmãos da Guiné-Bissau. Com a premissão do Sr. Presidente da República de Guiné-Bissau e do Sr. Presidente da República de Guiné-Bissau, e do Sr. Presidente da República de Guiné-Bissau e do Sr. Presidente da República de Guiné-Bissau, da Bissau. É um... E um... Ói, velho! Ói, portamu do vos positions, eu vou com o banheiro d'or! Tchau, tchau. 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 Tchau.